Boa tarde, o Porto do Lubito como fator de desenvolvimento é o lema do primeiro conselho consultivo desta empresa portuária. Nosso convidado é o presidente do Conselho de Administração do Porto, o senhor Celso Rosas. Muito boa tarde. Há muito que se tem consciência da importância do Porto do Lubito para o desenvolvimento da economia, mas numa altura de abrandamento devido à Covid, que desafios é que o Porto do Lubito tem para poder chegar a atingir as metas que se propõe? Nós, conscientes das nossas responsabilidades, temos estado a fazer, enquanto Conselho de Administração, tudo para que, conjuntamente com os nossos parceiros, com todos os stockholders, nós possamos cada vez mais compreender aquilo que são, na verdade, as ingentes responsabilidades da nossa empresa neste processo de importação e exportação de mercadorias que se faz, fundamentalmente, através do nosso porto, o Porto do Lubito, neste grande corredor do Lubito, em que temos estado a segurar, sobretudo, este processo de transportação de cargas aqui nesta região centro e sul do país e não só. Nós queremos ter, na verdade, um porto cada vez mais funcional, cada vez mais organizado e cada vez mais altura dos seus desafios. No passado recente, o PCA disse publicamente que mais de 50% dos meios operacionais estavam avariados. Gostava de perguntar se é que houve um processo de recuperação, sendo certo que são fundamentais para os objetivos que vocês pretendem alcançar. A recuperação de meios e equipamentos inoperacionais é um processo, felizmente já começou, está em curso, mas como é óbvio tem o seu tempo e nós temos plena certeza, temos otimismo e acreditamos que nos próximos tempos será possível recuperar muitos desses equipamentos para melhorarmos e reforçarmos as nossas capacidades. Como é que avalia a atual capacidade? A atual capacidade é relativa, não é ainda a melhor, não é a desejada, por isso é que estamos a trabalhar internamente para em função daquilo que são as nossas possibilidades internas, fazermos o que está ao nosso alcance e reconhecemos que as grandes intervenções implicarão necessariamente que tenhamos que recorrer a outros parceiros no sentido de, quer ao nível do mercado interno, como do mercado regional e não só, podermos buscar muitas das vezes aquilo que são acessórios, peças sobressalentes necessárias para a superação das grandes avarias e também estamos mesmo a pensar em alguns pequenos investimentos. Já para terminar da minha parte, como é que está o processo da concessão das diversas plataformas que o Porto Lubit tem? O processo de concessão é um processo que está orientado superiormente, ele implica um conjunto de ações que estão a ser implementadas e como é óbvio, é preciso que se faça inicialmente a recolha de uma série de dados, é preciso que se faça o estudo de uma série de dados e esse trabalho está sendo feito. Palavras do presidente do Conselho da Administração do Porto Lubit a fazer aqui o rescaldo daquilo que está a ser o primeiro Conselho Consultivo um órgão que é constituído 22 anos depois da legislação ser aprovada. António Narciso, Salesiano Pereira. Boa tarde. Boa tarde, Salesiano Pereira. Um abraço. Salesiano Pereira que esteve a conversa com o PCA do Porto de Lubit, Celso Rosa. Vamos?